Música Jovem Band, Abbrose, ele sempre fica bem Cole, come, vai trazer mais Uma garrafa cega um pouco para ele Sentindo o gosto, mas fazer o que tanto faz A felicidade estampada no seu rosto Parece uma criança, chegada a gosto Mas a melhor parte chega a ser um absurdo Ele ganha um Abbrose de medir com todo mundo Cole, Abbrose de Abbrose Cole, Abbrose de Abbrose Cole, Abbrose de Abbrose Jovem Band, Abbrose, ele sempre fica bem Cole, come, vai trazer mais Uma garrafa cega um pouco para ele Sentindo o gosto, mas fazer o que tanto faz A felicidade estampada no seu rosto Parece uma criança, chegada a gosto Mas a melhor parte chega a ser um absurdo Ele ganha um Abbrose de medir com todo mundo Cole, Abbrose de Abbrose 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 A CIDADE NO BRASIL